Sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Este é o Ratoscast, podcast oficial dos ratos de cinema, e essa é a nossa quarta temporada. Eu sou o Marcelo Cipresti, e aqui comigo ele tem uma criação de fungos alienígenas no quintal da casa dele, Marcelo Pereira. E aí, caramelo ouvintes, no final das contas, a vida sempre prevalece. Aqui com a gente também, ele passou meses isolado da humanidade assistindo filmes sobre homens isolados da humanidade, Renato Marcelo. Sobe, sobe, rataria. Beleza? Eu já vou avisar que é melhor abrir uma contagem de quantas piadas sobre o KLB vão ser feitas no episódio de hoje. É verdade, é verdade. Muito bom, muito bom. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o Ratoscast, você pode encontrar outros episódios do nosso podcast no nosso site, que é o ratosdecinema.com. Você pode nos enviar uma mensagem no nosso site, no nosso Twitter também, que é o arroba ratos__cast, e pelos nossos dois e-mails, ratoscast.com e contato arroba ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível pelo iTunes e pelo Castbox, para você ouvir em qualquer lugar e qualquer hora, no seu celular, tablet, televisão, o que for. Nosso tema de hoje será o filme Vida. Vida. Eu vou valer as perguntas minhas. Ah, que bonito. Eu não lembro o resto da letra. Life, no original, filme de Daniel Espinosa, que apesar do nome é sueco. Ih, eu ia falar isso agora. Bizarro, né? É o mundo globalizado. O filme tem no elenco Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds, Rebecca Ferguson, Hiroyuki Sanada e Arion Bakari. Na trama oficial do filme, seis astronautas descobrem uma forma de vida alienígena que rapidamente se desenvolve e ameaça a segurança da tripulação e do planeta Terra. Esse filme custou 58 milhões de dólares. Cara, hein? E não fez, é, foi relativamente caro, não fez muito sucesso. Ele estreou com 12 milhões apenas nos Estados Unidos, faturou até o momento cerca de 73 milhões, então já se pagou, mas não foi aquele sucesso estrondoso. Como nós sempre fazemos, nosso cast é dividido em duas partes. A primeira parte sem spoilers e a segunda parte é com spoilers para a gente entrar mais nos detalhes e nas surpresas da produção. Esse filme tem uma surpresinha ali no final, então se você não viu, vale a pena. Eu acho que vale a pena ouvir porque vai ser bem engraçado essa parte dos spoilers também. Vou começar com o nosso amigo Renatão, que escreveu uma belíssima crítica sobre esse filme. Verdade, Renatão. Li também, fantástico, cara. Renatão esteve na pré-estreia. Renatão, por favor, suas expectativas antes de ir assistir Vida? O que você sabia sobre esse filme exatamente? Além do diretor, obviamente você já conhece. E o que você achou do filme por alto? É, eu não sabia nada do filme. Eu acho que isso é interessante porque o trailer realmente não explica. E não deixa você imaginando o que você ia esperar, sabe? Eu acho que isso é legal porque, principalmente nos dias de hoje, você chegar e ser um pouco surpreendido dentro do cinema é bom. Só que eu acho que esse trailer acabou não vendendo tão bem, sabe? Porque ficou tudo tão vago e é uma obra que você não conhece. Não conhecia nada, não conhecia da história. É uma coisa muito nova. Então, ficou vago para o público. Eu tive um certo interesse porque eu gosto muito do elenco, principalmente das três atores principais. O Ryan Reynolds é aquela coisa, mas ele é um cara carismático, adoro o Jake Gyllenhaal. E a Rebecca Ferguson está ganhando o nome e é uma atriz bem interessante. Então, eles me chamaram para o projeto. Mas eu fui com a expectativa meio sem saber o que eu ia encontrar lá. Eu fui bem surpreendido. Ele é uma mistura de tudo que a gente já viu nesse gênero, mas isso não necessariamente é uma coisa ruim. Pode ser uma mistura de várias coisas que a gente já viu, como, por exemplo, Stranger Things, que a gente já comentou aqui, que é muito legal, mas ele tem aquela questão da nostalgia por trazer coisas que a gente conhece. E o Vida trouxe elementos, às vezes até angulações de câmera e planos que já se assemelham a outros clássicos do gênero, mas são muito bem executados e acho que ele cumpre o propósito dele. Muito bem, Maguinho, sua expectativa para esse filme e o que você achou dele? Ah, exatamente, concordo em quase tudo com o que o nosso cara Renatão falou. É um filme que me pegou mais pelo elenco, assim. O elenco é fabuloso, né? E eu acho que é um bom exemplo, cara, de um bom trailer. O trailer não entrega basicamente nada do filme. Você tem um plot básico ali, entendeu? Coisa que, principalmente nos filmes da Marvel, o trailer entrega os três artes do filme inteiro. Isso eu acho péssimo. Então, nesse, por eu gostar muito também de sci-fi, é um gênero que eu adoro também. Sempre brincar com o desconhecido, né? A gente não sabe o que se passa, né? Nos confins do universo. Mas é um filme que me pegou pela história, né? Achei um bom trailer. E, principalmente, pelos personagens, pelos atores. E, cara, eu achei um bom filme. Um pouco genérico também, né? Mas, no geral, ele é melhor do que muita coisa aí, cara. Achei um filme bem ok, assim. Vamos comentar mais dele. A minha expectativa desse filme era nenhuma. Eu gosto muito do Jake Gyllenhaal. Eu costumo ver tudo o que ele faz, porque eu acho ele muito bom ator. Eu fiquei curioso pra saber por que ele tava nesse tipo de ficção científica, né? Porque esse filme é um filme de monstro na nave. Filme de monstro na nave. É muito comum. A gente já cresceu vendo esse tipo de filme. Sei lá, eu fiquei meio curioso de saber por que ele tava nesse tipo de produção. Com um diretor como o Daniel Spinoza, que é um cara que, pra mim, nunca fez nada relevante. Eu já vi três filmes dele e não acho ele um diretor nada especial. Na minha opinião. Quanto à minha expectativa, era nenhuma. Eu discordo de você, Maguinho. Porque eu não gostei do trailer desse filme. Eu acho que eu só vi um trailer desse filme. Eu acho que eu só vi um trailer. Não sei dizer nem se era um trailer mesmo, ou se era o primeiro trailer. Não era um teaser. Era um trailer. Ele não revelava o monstro. O que o Renatão falou, deve ter visto o mesmo trailer aqui, ó. Ele não explicava muito bem. O filme era muito confuso. E não empolgava, né, cara? Não, eu só não sabia o que você tava vendo. Eu vi o trailer desse filme, aliás, na Bela e a Fera. E a pessoa que tava comigo, ela falou assim, Cara, sobre o que é esse filme? Eu não entendi. Eu falei, eu também não sei. E olha que eu acompanho o cinema. Esse filme meio que apareceu do nada, né? Eu lembro que teve um trailer no Super Bowl. Sobre ele também. Então, assim, eu fiquei meio assim. Acabei indo ver porque eu tenho um problema. Eu vou no cinema. Eu tenho um cinema muito perto do meu trabalho. E eu vou no cinema pra fugir do trânsito. Eu moro em São Paulo. Então, pra não pegar um trânsito e me irritar. Eu, o que que eu faço? Eu vou no cinema. Fica aquelas duas horinhas. Depois eu vou pra casa. Que aí tá bem melhor. Então, tinha esse filme passando. Eu falei, vou dar uma chance. Pelo Jack Gyllenhaal. Pelo Ryan Reynolds. Assim, como o Renato falou. É um ator legal e tal. Vamos lá. Vamos ver. E aí, realmente, também me surpreendeu. Eu acho que eu tenho uma opinião muito parecida com o Renato quanto a isso. Mas, quanto ao filme. Eu vejo um filme com alguns problemas. Nenhum problema afetou a minha diversão, felizmente. E eu acho que a gente vai falar um pouco disso. Eu queria até entrar um pouco na trama. Perguntar pro Renatão o seguinte. Desses filmes todos de ficção científica que esse filme vem sendo comparado, você mesmo citou na sua crítica alguns exemplos mais modernos. Alien, Gravidade. E você até mencionou um pouco o 2001 e tal. Mas, na questão estética, o Alien há bastante até na trama, né, Renato? Sim. A minha pergunta pra você é o seguinte. Você acha que esse filme é um filme memorável pro gênero? Ele vai ser um filme tão marcante quanto esses filmes nos quais ele se baseia? Não, porque ele não traz nada de novo. Tudo que o Daniel Spinoza construiu com vida, talvez uma série de homenagens a elementos que funcionam em filmes que tiveram impacto no gênero. São diversos filmes que marcaram a época, cada um com o seu diretor específico, que tem um estilo próprio, que às vezes definiu um estilo próprio pro gênero do terror espacial, do sci-fi com o terror, ou do sci-fi em geral. E o Daniel Spinoza não acrescentou nada ao gênero. Ele simplesmente... Ele só homenageou. Homenageou. Ele simplesmente criou momentos, fez coisas nos mesmos moldes. Eu não acho que ele vai ser memorável. Como você disse, a questão é exatamente essa. Em nenhum momento ele atrapalha o seu divertimento dentro da sala. Ele faz você sentir o que ele quer que você sinta. Tensão em certos momentos. Ele fala em alguns pontos, principalmente, em fazer você se interessar com os personagens, se conectar com eles. Mas, no geral, as sensações maiores que ele tenta passar, ele consegue. Então, o divertimento não abala. Mas ele não vai ficar marcado, porque nada novo é acrescentado. Muito bem. Ô, Maguinho, esse filme não estava muito no teu radar, né? Eu sei que não era um dos filmes que você falou, pô, esse mês eu tenho que ver vida e tal. Você que viu o filme mais recentemente do que a gente... Eu vi o filme algumas horas atrás. Algumas horas atrás. Pra deixar claro. E como fã de ficção científica que você é, você me apresentou algumas das ficções científicas que você é muito fã. De todas essas referências que a gente falou, Alien e tal. Eu vendo o filme eu lembrei muito de você, porque foi você que me apresentou O Enigma do Horizonte. Esse filme, alguma coisa ele lembrou isso, né? Eu escrevi, no mês de semana eu falei, cara, isso me lembrou muito... Como eu falei, ele, quando eu vi o filme, ele pegou a estrutura de alguns filmes que eu acho interessantes. Como o Alien, claro, né? O próprio Enigma do Horizonte. O Slender também, cara. E o mês de sexta-feira 13 também, um desses slasher aí, sabe? O Slender do jogo? Isso, isso. Eu acho que você misturando tudo aí sai o vida, entendeu? Concordo com o que você também falou, Renato. Não é nem um pouco original, né? É derivado pra cacete. Mas é bem divertido, cara. O que eu achei interessante é que, assim, você tem a noção do tipo do filme que você tá vendo, sabe? Você tem até a ideia pra onde ele vai, sabe? Mas você não sabe por qual caminho que ele vai levar, entendeu? Isso que eu achei bacana. Ô Renatão, eu li a sua crítica, eu gostei muito da sua crítica. Na verdade, eu fui ver o filme pela sua crítica, eu cheguei a te falar isso, né? Nem ia ver. Mas eu vou discordar de você o seguinte. Eu não acho que esse filme lembre esses filmes que você citou, por exemplo. Porque, por exemplo, eu vejo a referência ali. Assim como, por exemplo, quantos filmes já copiaram Star Wars, né? Quantos filmes já pegaram um elemento aqui e ali e... Mas não é Star Wars, não é. Todas as críticas que eu leio falam do Alien, óbvio. O Alien, acho que é a referência mais forte. É, impossível você não falar de um monstro dentro de uma nave e não falar do Alien. E não falar do Alien. Apesar de que já houveram filmes antes, né? Que fizeram um monstro dentro da nave e tal, e todo mundo morre e tal. A gente falou do Enigma do Horizonte, que é um filme de nave. Esse filme lembrou muito o Enigma do Outro Mundo. Aliás, esse filme lembrou muitas coisas do John Carpenter. Por vários motivos, que depois eu vou falar até nos spoilers. Mas ele me remete menos a esses filmes onde todo mundo morre na nave. Onde todo mundo vai morrendo e só sobra um, sabe? Porque esses filmes, eles têm uma pegada mais A. Esse filme, pra mim, é um filme B dos anos 80. Com dinheiro. Mas ele é B em todos os tons do filme. Lembram aqueles filmes do SBT, Maguinho? Que passava tarde, às vezes à noite. Que era aqueles filmes, assim... O Ataque dos Vérbios Malditos, com o Kevin Bacon. Sim, cheguei lá. Ou Formigas Gigantes, não sei o que. Assassinas. Ou Aranhas, não sei o que. Aí que você vê a visão da aranha, sabe? Atacando as pessoas. É, cara. Isso é meio bizarro. Ou então até os clássicos mesmo, assim. Tipo, A Bolha, A Coisa. Os filmes do Carpenter, sabe? A Névoa, Fuga de Nova York. Esses filmes, sabe? Eles têm aquela pegada meio nilista, assim, sabe? Meio dark, meio pesado. Todo mundo morre. Sabe essas coisas, assim? Que é uma pegada um pouco diferente do Ali. Sim, sim, sim. Eu acho que me lembra mais isso. Não me lembra tanto gravidade. Eu entendo. O Renato citou, por exemplo, que tem uma cena que é muito feita. A câmera, ela se move igualzinho gravidade. Realmente lembra demais. Ele pegou muitas diferenças. Mas, pra mim, toda trama é que leva mais esse filme. Não tanto a estética. Porque eu acho o Daniel Espinosa um diretor fraco. Então, pra mim, é muito fácil ver ele copiando dos outros. A trama é que eu achei interessante. Só relembrando que são dos dois roteiristas, né? Do Deadpool. Que explica um pouco do Ryan Reigns. Vocês entendem o que eu tô falando? Vocês concordam? Não, eu entendo também. E eu até queria acrescentar uma coisa. Se você não fala do Alien, né? Sobre esse filme. E eu entendo. Até entendo pela situação claustrofóbica. Um ser alienígena dentro de uma nave e tal. E o filme até consegue, cara. Ele se distancia do Alien. Porque eu achei assim. Ele não tem uma Ripley. Sabe? Não existe um personagem principal, assim. Sabe? Isso eu acho ótimo. Porque, assim. O filme conseguiu me dar a incerteza de cada passo dado pelos personagens. E o principal, que é nesses casos que a gente vai tentar descobrir, né? Que é quem vai conseguir viver e quem vai pro saco. É um filme, como eu falei. É um filme imprevisível dentro de uma fórmula. Dentro de uma fórmula bem formulaica e bem previsível. Eu acho que essa questão que você levantou, eu concordo em alguns pontos. Eu não vejo ele tanto como um filme B. Ele pode ser um filme B, mas ele tá muito disfarçado do filme A. Ele não assume esse lado do filme B. E ele poderia fazer uma... Ele poderia se utilizar bem de elementos pra isso, entendeu? Ele poderia fazer uma coisa mais estilizada. Talvez alguma coisa até numa trilha. Por exemplo, tem uma sequência que é exatamente o que você descreveu. Que é a visão do monstro. Que tem uma cena que... Uma sequência que é a visão do alienismo e aquela coisa. Me pareceu, Renato, sem te cortar, me pareceu a visão da Anaconda. É, então é exatamente. Anaconda é isso, cara. Meio verde, assim, meio... Mas aí que tá... Esteticamente no filme... Esteticamente. Você falou que achou que a narrativa lembra muito dos anos 80. Ok. Mas esteticamente ele se mostrou como um filme A o tempo inteiro. Então, pra mim, esse momento destoou pra caramba do resto. Eu não gostei desse momento. Se ele guiasse por uma maneira que aquilo ali fizesse sentido... Ele tava muito moderninho. Tava muito nos padrões atuais, sabe? Filminho A, é... Mas olha só. Você quer ver uma coisa? Desculpa. Você sabe onde é que mostra? Onde é exatamente isso dos padrões atuais? E a gente teve o Passageiros agora, né? No começo do ano também, pra provar isso pra gente. A estética das naves é que agora você tem umas naves menos alien. Que parece que você tá dentro de um esgoto. O alien, eu revi agora, né? Porque eu quero ver pro Covenant. Eu revi o primeiro alien do Ridley Scott. E ele parece que você tá dentro de um esgoto meio arrumadinho. Mas é um esgoto. Passa um cano aqui. E o Ridley Scott, ele faz questão de mostrar cada centímetro. Assim como ele faz no Blade Runner. Faz questão de mostrar cada centímetro. Os meus cinco minutos do filme, é ele passeando pela nave, né? Que, aliás, é meio homenageado nesse filme também. Sim, é verdade. Mas, tanto no Passageiros quanto nesse filme, eu tenho a impressão que a coisa é muito tubular, assim, sabe? As naves, elas são muito parecidas com o que existem realmente as estações espaciais, hoje em dia, né? Bastante, né? O tempo todo eles não estão fixos no chão. Estão sempre flutuando e tal. Então, assim, essa ideia de passar essa realidade toda, disfarça o filme. Mas, pra mim, não engana. Ele é um filme B. Não, eu tava falando exatamente isso. Eu acho que ele pode ser um filme B, ok. Mas, ele disfarça muito do filme A. Muito bem, sim. Então, momentos que, em estética, seria de filme B, pra mim, atrapalham um pouco. Entendi. Porque destoa de todo o resto da estética do filme. Até o elenco mesmo, né? O elenco que você, como você falou, são atores incríveis. São atores, tirando o Ryan Reynolds um pouco, mas são atores que costumam fazer coisas sérias. Um pouco não, né, cara? Bastante. Aliás, entrando um pouco no elenco do filme, eu queria falar um pouco do Ryan Reynolds pelo seguinte. Eu fui ver esse filme achando que, já sabia que os roteiristas eram membros do Deadpool. Eu falei assim, bom, o Ryan Reynolds ficou amigo dos caras e conseguiu um papelzinho ali. Acho que todo mundo que viu o filme deve ter pensado nisso, né? E sabia. É, mas na verdade, ele já fez um filme com o Daniel Spinoza antes. Acho que o filme mais conhecido do Daniel Spinoza. Protegendo o inimigo. Isso. Protegendo o inimigo já tinha feito. Então, também, ali, né? Ele é amigo da galera. Era uma dobradinha dele com todo mundo. É, mas me parece, hoje, agora que o Ryan Reynolds voltou a ser, né, um ator, foi indicado ao Globo de Ouro, caralho. Voltou a ser Ryan Reynolds. Voltou a ser, não. Tá melhor na tela que o Ryan Reynolds. Não, claro. Mais respeitado. Nunca foi, tá, agora tá. Me parece que foi... É, ele agora é o Deadpool. É. Ele é o Deadpool, velho. Me parece que foi uma grande jogada do estúdio. Porque, se você ver o filme, ele tá ali, simplesmente, pra ser o alívio, pra aliviar o tom do filme. Você vê, é aí que eu acho que o filme não tem nada de alien pra mim. No começo do filme, você nem vê a cara do Ryan Reynolds. Você vê a cara de todo mundo, mas não vê a cara do Ryan Reynolds. Aí, você começa o filme com mais humor. Com ele ali, né, com aquele personagem dele ali. Você começa o filme com mais humor. Você começa descontraindo mais a questão toda da ciência. Aqueles detalhes chatos que, lá na frente, vão ser importantes. E que contribuiu um pouco, na minha opinião, também, pra falta de ritmo do filme. Porque o filme, ele começa meio... Todo mundo feliz e tal. Divertido. Todo mundo se tá bem. Os caras nem parecem cientistas, na minha opinião. Eu não sei. De uma certa forma, quando o filme terminou, eu pensei assim... Acho que lá no começo, ele tava me dizendo, pra não levar o filme a sério. E o alien é o oposto. O alien, tudo é muito detalhado. Desde a fenda na porta, até a maneira que eles se alimentam. E a importância de todas aquelas pessoas. Qual é a missão deles ali naquela nave. Cada um tem uma função. Nesse filme, não fica muito claro quem faz o quê. Lá pro final, você vai descobrir o que a Rebecca Ferguson faz. O dia que Dylan Ross chega... É ok. Não, não. Eu não concordo com ele. Ele é oficial médico, aí, de repente, ele diz que ele é o piloto. Entendeu? Cara, depois do... O filme tem aquela introdução toda. Eles pegando a amostra, né? Do solo de Mars e tudo mais. Aí vem o título e aí começa o filme. Aquela introdução que tem ali logo depois, porra, é muito clichê, cara, aquilo. Eles apresentam cada um dos personagens pras crianças, lá naquela entrevista por Skype. Onde... Esse aqui é o fulano de tal. Fulano de tal. É quase assim. Fulano de tal tem 32 anos. Sei lá, vem de Inglaterra e ele é o cientista. Esse aqui é fulano. Fulano é asiático e ele é o asiático daqui. Esse aqui é o Ryan Reynolds e ele tá aqui pra fazer piadas. Era muito genérico, cara. Então você sabe qual é a função de cada um deles ali. Eu acho horrível a maneira que eles são apresentados. E os personagens pra mim... Acho que a pior coisa do filme pra mim são aqueles personagens. Num filme onde o próprio Maguinho comentou que a gente deveria ficar com aquela questão de quem vai morrer e quem vai sobreviver. Eu não tava muito ligando, não. Quem ia morrer e quem ia sobreviver, cara. E até porque, assim... Eu acho que até propositalmente, pelo cenário do filme O Conflito, você não tem background de praticamente ninguém, entendeu? A não ser do China lá, que tem a filha e tal. Você ali, você consegue torcer um pouquinho por ele, porque o resto, cara... O Maguinho, o Jake Gyllenhaal, você sabe que ele tá há muito tempo no espaço, ele bateu o recorde e tal. Não, sim, sim. Verdade. É até um cara que é meio mais isolado, né? Isso. Dele você tem mais um pouco. É, mas ele, você já vê até... Você já vê coisas nele de, tipo, clichês, assim. Por exemplo, ele é o cara que tá viciado no espaço. Foi pro espaço várias vezes e tá no espaço agora há muito tempo, em sequência. Ele é tipo um militar viciado em guerra, sabe? Que é um cara que vai pro Iraque e fica viciado, aí volta e precisa voltar novamente. Porque ele não consegue se adaptar com a sociedade novamente. Ele tem que viver na guerra. E ele é muito parecido com o espaço. Muito parecido, Renato, com o Samuel L. Jackson no Kong, né? Ele tem necessidade de estar lá, porque lá é que ele se sente completo. E a questão que você falou do humor, que talvez no próprio começo do filme o Daniel Espinosa meio que diz, galera, não leva muito a sério isso. Eu acho que isso é em parte. Até certo momento, ele tem muito do não leva isso a sério. Pô, mas é engraçado. Depois de certo momento... O filme fica a sério. O filme fica a sério o tempo inteiro. Ele tem momentos de humor por um motivo só. Mas o que eu acho, assim, ele é muito distoante, assim. Até a metade do segundo lado, o filme tem uma pegada que você... Que assim, quando você fala que lembra muito gravidade, pela estética lá fora. E tal, aquele pseudo plano sequência inicial e tal. Você trata o filme como um filme A, entendeu? De um bom orçamento, bons efeitos especiais. A mise en scène. É muito legal isso. Mas à medida que a criatura passa a ser o principal protagonista, né? E a condução das ações, o filme muda, cara. E aí vira uma estética mais B. Aí eu concordo, entendeu? Com o que o nosso Marcelo falou. Aí sim, o filme B, porque aí você tem visão do... Da Anaconda. Da Anaconda. Do Calvin, é. Mas eu acho que, assim, o filme muda a estética dele. E eu acho que a primeira metade eu achei bem mais interessante. Porque a segunda fica muito clichêzão. E aí sim, você fala, pá, não. Não vou levar essa porra a sério, não. Entendeu? Renatão, você na sua crítica chegou a falar... Até prestei muita atenção ainda nesse tema do Destaques do Elenco. Você chegou a falar do Arion Bakari. É um ator inglês, né? E ele é um ator que já fez muitas séries. Ele fez o Destino de Júpiter. Ele fez o Rogue One no passado. Ele já trabalhou também no Cavaleiro das Trevas. Eu fiquei curioso. Por que você gostou do personagem dele? Eu achei o personagem dele bem desenvolvido. Eu achei muito interessante a questão dele ser paraplégico. Eu não tô dando nenhum spoiler ainda. Até porque isso não é um fator muito importante para o filme. Eu gostei do trabalho dele. Acho que ele é um personagem muito central nesse primeiro átulo da trama. Por que você achou que teve tanto destaque? Eu gostei da maneira que ele foi desenvolvido. O propósito dele ali e a ligação que ele cria com o Calvin, que é o alienígena. A conexão que ele tem. O interesse. Quase platônica. Quase. Mas é o interesse que ele tem naquele propósito. Eu gostei muito daquilo. Eu vejo que é o interesse mais de o que o alienígena pode trazer para ele, em benefício dele. Porque ele tem uma conversa de tipo... As coisas que a gente pode descobrir com esse alienígena. Os benefícios que ele pode trazer. Então eu penso ele como um paraplégico, como aquilo deve ser na cabeça dele. E toda essa questão paternal que o filme aborda rapidamente. E ele tem para mim alguns dos melhores momentos do filme. E como ele era um ator que eu também não conhecia muito o trabalho dele. Eu gostei bastante do tempo dele em tela. Para mim foi o personagem mais interessante pela maneira que foi desenvolvido. E que ele trabalhou aquele personagem. Algum outro personagem, algum outro ator que vocês acham que se destacou também? Eu acho legal, Marcelinho, que a dupla feminina no geral está bem boa. Interessante, mas eu esperava mais da Rebecca Ferguson nesse filme. Ela fez o Missão Impossível, o último Missão Impossível, o Rogue Nation. Missão Impossível na Ação Secreta. E ela tem um personagem muito destaque naquele filme. Nesse filme, sei lá, eu achei ela meio discreta. Mas eu particularmente, Marcelo, achei ela a mais meticulosa. A mais misteriosa do grupo. Eu sempre que ela estava em cena, eu me colhei o olho nela para saber as tomadas de decisões. O que ela ia fazer a seguir. E é muito instruída, ponderada. Coisa que a Olga, alguma coisa, a Shania faz também. Eu gostei dela no filme, nessa questão. Gostei dela, né? Eu acho que a dupla feminina, na minha opinião, o problema do filme não são as atuações. Elas estão bem ok ali, sabe? O problema é de estrutura mesmo e de roteiro, né? Meu Deus. A gente aborda isso mais rápido. O problema não são os atores, são os personagens. Dá para falar agora do que incomodou do roteiro ou prefere falar nos spoilers? O que me incomoda mais foi no início do terceiro ato e as soluções que o filme adota, entendeu? Como se a gente fosse um completo imbecil, entendeu? E aí que entra o que você falou, Marcelo. Parece que eles não são astronautas. Parece que eles estão ali. Pegaram a carona, né? Exatamente. Porque são atitudes, cara, que, porra, não condiz com a importância, né? E o treinamento, mano. Eles se desesperam como a gente. Exatamente, é. Ah, cara, a gente está falando de um filme de Hollywood, né? Hollywood mandou um banco de séculos em britadeira. Para salvar o mundo, né? Verdade, verdade. Pelo amor de Deus. Renatão, eu queria que você falasse um pouco do Daniel Spinoza. Você conhece um pouco do trabalho dele? Eu falei que eu vi três filmes dele. Eu vi o Snabba Cash, que é o Dinheiro Fácil aqui, né? Que é um filme que ele fez lá na Suécia. Ele fez o Protegendo o Inimigo, que é um filme com o Denzel Washington e o Ryan Reigns. É um filme que eu confesso que eu dormi no cinema vendo. Depois acordei, dei uma piscadinha assim, porque eu achei muito, muito chato. Ele fez um filme há pouco tempo chamado Child 44, que eu não sei nem como é que se chama esse filme. Mas falam que é caído pra gente. Horroroso. Esse também, assim, vi até o final, mas... É Crimes Ocultos aqui. É um filme de mais de duas horas. Tom Hardy, Gary Oldman. Enfim, tem um elenco até interessante, mas é um filme extremamente chato e esquecível. E, enfim, mas lá fora ele é tratado como uma grande promessa, o Daniel Spinoza. O que a gente pode esperar do Daniel Spinoza e o que você achou do trabalho dele nesse filme, Renatão? Eu só tinha visto o Protegendo o Inimigo. Assim como você, eu também não gostei. Eu assisti, acho, no Telecine ou algo do tipo. Totalmente esquecível, cara. Ele é um cara que bebe muito da fonte de outros diretores. Ele não tem muita assinatura, ele não tem muita identidade. Eu acho que nesse filme ele foi mais competente do que no Protegendo o Inimigo. Eu acho que ele tá um pouco mais maduro, talvez, entre os dois filmes. Eu achei que ele fez um trabalho acertado nesse filme. Ele só não é um cara que vai ser memorável. Ele não é um cara que apresenta o visual dele, sabe? Você não vai assistir aquele filme e falar, puta, aquele filme ele é do Daniel Spinoza. Certeza. Ele apresenta o trabalho de mais um. É como o Maguinho falou, genérico, o visual. É, exatamente isso. A parte técnica dele é bem boa. Os primeiros, o primeiro ato e o segundo ato é interessante, sabe? Talvez o melhor trabalho dele esteticamente falando. Mas não é um cara com uma assinatura. E, na verdade, você ter assinatura é pra poucos, né, cara? Ele é mais um, vários diretores que fazem filme, entendeu? E que são pagos pra isso, né? Você não vai esperar um filme. Nossa, como o Renato falou, nossa, um filme é dele. É do Daniel Spinoza, não, entendeu? Mas é um diretor que, assim, desse filme ele foi competente até o terceiro ato, entendeu? Então eu achei que calhou que foi um filme ok também. A direção dele, no início, foi bem melhor do que o desfecho. Tá, ô, Maguinho, antes da gente ir pro spoiler, deixa eu te perguntar. Você não gostou do final desse filme? Os três minutos finais eu gostei muito. Eu só não gostei quando vira aquela disputa, aquela de caça e rato, de gato e rato, enfim, atrás, sabe? Essa parte me distanciou um pouco do filme, mas os três minutinhos finais eu achei interessante. Quer dizer, a parte que tinha que te prender não te prendeu nem um pouco. Não, 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 não. Eu achei genérico demais. Falei, putz, não, o filme tava indo pra um outro caminho, cara. Um caminho mais pé no chão, entendeu? Bom, por mim a gente pode ir pros spoilers. O que vocês acham? Vamos lá, vamos lá. Renato, vamos lá. Então, spoilers para vida. Vida! A partir de agora. What the fuck is that? You want answers? I want the truth! I've been dying to tell you. Maguinho, vou começar com você, já que eu tô terminando com você. Explica, desenvolve um pouco agora na parte dos spoilers. O que você não gostou exatamente? Eu acho que assim, como eu falei anteriormente, os dois primeiros atos do filme tem uma narrativa um pouco mais pé no chão, um pouco mais centrada, mais técnica. Quando o bichão começa a ganhar poder, a ganhar força. E aí eu acho também que eu até concordo. Eu na hora fiquei meio... Mas eu falei assim, cara, tudo pode. Porque a gente tá lidando com um ser extraterrestre, onde o roteiro pode explicar o que ele quiser. Pode se teletransportar, pode ser imune a fogo... É, mais ou menos. Sabe? Pode ter diversas qualidades, entendeu? E aí quando ele assume o protagonismo, é como se ele estivesse caçando seis ratinhos, sabe? E o filme, ele não foi... Eu acho que os dois atos não foram dessa forma. E aí a atitude dos personagens querendo ser um mártir. Sempre tem os salvadores da pátria, tipo, querendo morrer pela causa, sabe? Três personagens já fazem isso ali. Eu falei, cara, não, não faz isso, cara. Não vai por aí e vai. Então é isso. Essa parte de estrutura que eu não curti no terceiro ato. Me incomodou muito. Aliás, alguns personagens pra mim são muito parecidos uns com os outros. Sim, sim. Renatão, você... O que te incomodou exatamente agora aqui nos spoilers? Que você não pôde falar na sua crítica? Fale agora, por favor. Em questão da história, se nada me fez não gostar muito. Eu não gostei do desenvolvimento dos personagens. Eu achei fraco, não achei que você se interessa ou se importa com eles. Quanto ao desenrolar da história, inclusive a sequência final, eu achei a sequência final muito legal. Eu achei que ela funcionou pra mim. Quando eles começaram a construir, principalmente os cinco minutos finais, tava claro o que ia acontecer. A questão da confusão e quem ia chegar na Terra e quem ia ficar no espaço. Isso que é claro também. Lembrei de vocês na hora. Lembrei de vocês. É muito claro. Pra mim funcionou. Eu achei legal pra caramba aquilo. Funciona desmontando o plano, pegando ele. Mas aquela questão dele, quando finalmente chega a hora, sabe? Calvin tá lá, ele já tá grande pra caramba. Eu acho legal até comentar aqui que a gente não falou. O mesmo arreino designer dele, cara, é diferente pra caramba. Eu fiquei chateado pela mesma coisa que eu falei na Bela e a Fera, dele não ter rosto. Ele não ter rosto, eles não sabem pra onde você tem que olhar, assim, sabe? Mas tudo bem, o design em si é muito legal. Quando ele cresce pra caramba, ele fica grandão, tem uma hora que ele tem um rosto. Parece uma cobra, né? Parece uma cobra. É, parece uma cobra, mas tá lá, tipo um rosto. Mas é legal pra caraca, porque normalmente você tem, tipo, um bichão da porra, sabe? Aquela coisa grandona, assustadora. Isso aí não, é tipo uma água-viva. É verdade, é verdade. Só que, porra, o nível de ameaça era absurdo, porque você não sabia o que ele podia fazer e a força que ele tinha. Por ele estar sempre em evolução, você nunca sabe o próximo passo dele. Exato. Isso eu achei legal, né? E toda a evolução dele eu achei maneiro. Eu achei que acrescenta ameaça, acrescenta em tudo. Mas aí o que eu não gostei da conclusão final é, quando chega na hora, ele joga aquelas barras de oxigênio, ele vai lá, fica sugando a barra, ele vai pra outro lugar. É tipo como o Marcelo falou, ele joga o queijinho, o rato vai. Sim, sim, é caça o rato mesmo. Aquilo ali foi meio corta tesão, sabe? Quando entra na sua pré-escapar da nave. Quando entra ali, porra, fica legal, beleza. O objetivo, né? A conclusão deles, do plano de atrair ele e tudo mais, aquilo ali eu achei meio chatinho. E assim, eu vou confessar coisas assim pra vocês. Eu pensei numa atrocidade na hora, uma loucura mental, pegando muito carona no sucesso de Splits, né? Que eu falei, quando eu vi o personagem emulado já, né? Bombado, o Alien, eu falei, cara, imagina se essa porra fosse um filme de origem do Venom, já que é da Sony e tal. É, mas isso era um boato que tinha, na verdade. Aí eu falei, cara, seria muito legal, cara. Seria muito maneiro. Agora, tem um... Eu acho que eles tinham que fazer isso, né? Porque o Venom é da Sony. É, exatamente. E eles já anunciaram o filme do Venom, que vai ser um filme de terror, a princípio deve ser 18 anos. Então, seria interessante pra caralho, né? Agora, o que eu acho também... Mas que não é exatamente o Venom, né? Sim, sim. Só jogar aqui pra mesa que eu acho que o filme também, ele poderia ter abordado um questionamento muito interessante, mas ele não tem força pra isso, né? Que é uma frase que o personagem fala, que é como a nossa soberba, né? De ser, né? A espécie dominante, né? Exerce nesses casos, assim, colocando como se a natureza fosse uma coisa ruim, né? Como se ela fosse o vilão da história. E não, não. Na verdade, o que ela quer é apenas que o rumo da vida seja seguido, entendeu? É como se os dois estivessem ali tentando sobreviver. Não tem um bom e um mal ali. Aliás... Naquela narca ali. Aliás, o Renatão chegou a comentar na crítica dele também, citando mais uma vez, e convidando nossos ouvintes a ler a crítica do Renatão no Rota Cult. O Renato chegou a citar... Muito sábio, muito sábio. Muito perfeito, é genial. Como eu falei, me levou ao cinema pra ver esse filme. E, obviamente, foi o embrião, já que a gente tá falando nesse filme, né? Foi o embrião deste cast, né, Magui? Então, bela crítica, Renatão, mais uma vez. Elogiando. Obrigado. Mas ele chega a citar uma coisa que eu achei muito interessante, que o filme é muito menos sobre a vida, a exploração da vida, né? E muito mais sobre a ação, e ele explora outras questões, em vez de explorar essa questão toda da vida. Perdeu a sua oportunidade. Perdeu. Mas eu achei interessante, eu achei interessante, muito ano passando o filme, eles citaram, e queria que o filme fosse mais sobre isso também, esse conceito de que a vida só é possível, só existe, né, quando algo morre. Quando algo morre, isso é fantástico. Me fez pensar em várias coisas, né? Coisas que a gente come, a evolução humana em geral, eu fiquei pensando nisso, né? Uma forma mais evoluída só pode existir a partir do momento que nos destrói. Como você subjulga a outra, né? Pois é, já que nós somos a forma mais evoluída, os homens são a forma mais evoluída, o cinema criar uma outra forma mais evoluída que aquela, ou seja, que se desenvolve mais rápido, que pensa mais rápido, que tem um fator de cura mais rápido, enfim, a única maneira dessa forma sobreviver é matando a gente, porque senão a gente vai se sentir ameaçado e vai matá-la de volta. Mas, me parece que esse filme, muito das coisas que dão certo pro monstro, e errado pra gente, e pra tripulação, né? Pra gente, os humanos do filme, né? E pra tripulação, são mais devidos ao acaso do que a inteligência da criatura. Por exemplo, o fato da cápsula, vocês estão falando da cápsula, uma vai pra terra, outra vai pro espaço, não é isso? Esse é o plano deles. Isso só acontece porque o computador tem um glitch. Não porque a criatura premeditou o plano dos dois, e deu um passo à frente dos protagonistas, e planejou aquele glitch, entendeu? Então, é mais o acaso. Como é que a criatura sabe que vai acabar o combustível da nave enquanto eles estão queimando a criatura? Entendeu? Então, tipo, algumas coisas me parecem que foi o acaso. Foi simplesmente uma sorte que a criatura deu. Nessa você vê que o Calvin tem a mesma inteligência do Jason, né? Então, exatamente. Exatamente. Você perdeu uma oportunidade até de mostrar isso, né? Como a criatura é muito mais evoluída, e nada vai dar certo pra aquelas pessoas. Nada. Então, o final faz sentido. E não que as coisas estão dando errado, 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 e eles vão morrer porque eles vão morrer. Parece que alguém falou do Slasher, e é isso, né? O Slasher, não importa o quão inteligente você é, o filme quer que você morra. Não é que você vai se escapar. É que o filme quer que você morra. E agora, uma outra insanidade que me veio na cabeça na hora foi o seguinte, porque assim, a gente não sabe como ele se reproduz, né? Mas sim como ele vai ganhando corpo, se abastecendo de sangue, dos nossos corpos, oxigênio, etc. Chegando na Terra, eu falei assim, cara, ele pode virar um Godzilla, cara. Porque ele vai perder a noção de crescimento. Ele pode virar um gigante, um gigante. O Magui tava sendo influenciado por diversos filmes. Naquela hora que a cápsula tava parada no mar, não lembro que eu ia achar clichê pra cacetir isso, mas eu achei que fosse terminar com aquele plano no alto, com a, tipo, uma sombra dela gigante embaixo dela. Sim, sim, verdade. Porque eu achei que ela instantaneamente fosse, tipo, a água já fosse causar um bagulho absurdo nela e fosse dar uma sombra gigante. Olha só, isso aí é mais interessante, hein? Ia ficar no ar, né? É, eu achei que já ia ser um bagulho assim, tipo, imediato, ela ia ficar bizarramente gigante. Eu também gostei do final do filme. Eu acho que no cinema de Otávio as pessoas ficaram surpresas. Apesar de que não é uma surpresa, pelo menos pra mim não foi. Renato, pra você, ele te surpreendeu esse final? Surpreendeu. Num sentido, não sei se surpreendeu a palavra. Eu acho que eu achei interessante. Mas você foi surpreso com a cena de ser... Olha, foi ele que caiu ali no mar. Não, não, não. Quando eles entraram na cápsula e já deu, tipo, o primeiro glitchzinho, e já, pronto, acabou. Já sei, já sei. Vai ser trocado, né? Maguinho, você, te surpreendeu? Eu também, também. E ainda mais quando vocês falaram, né? Ó, aquele final ali, a gente já descobriu. Eu fiquei pensando, falei, quando rolou, você vai pra terra, e você morre pela nação e tal, pelo mundo. Então, eu falei, putz, isso vai dar merda. Até porque eu falei, cara, esse bicho, ele vai chegar na terra. Ele vai conseguir chegar. Entendeu? Não tem como ele terminar, tipo... Não é só isso, né? Tudo que eu fiz, vai ser em vão? Não, cara. Não, eu vou conseguir. Mas você sabe o que era isso que eu tava pensando? Quando eles explicam o plano... E, gente, olha só. Quando alguém para o filme pra explicar um plano, essa é a forma daquele filme estar dizendo que tudo vai dar errado. Que no começo vai dar certo. O contrário, exatamente. Que no começo até vai dar certo, né? Pra você... Também conhecido como Cruxa Fenola. É uma estrutura óbvia de roteiro, cara. Se você reparar, filme de assalto, que é um gênero que eu me amarro e tal, os exemplos mais modernos de filme de assalto, Onze Homens no Segredo, Plano Perfeito, sei lá, todos eles, inúmeros deles, todo ano tem vários, eles nunca dizem como é que o assalto vai acontecer. Você não vê eles debatendo o plano e tal, o que você vê é, tipo assim, eles estão executando ações que vão fazer sentido lá no terceiro ato, quando você for ver como é que o plano realmente está sendo executado, entendeu? Agora, nesse filme, quando você assiste o filme, você tem aquela cena já no começo do terceiro ato, que é uma cena óbvia de começo do terceiro ato, está tudo perdido e tal, temos que fazer a última ação que a gente pode fazer para resolver. Eles estão explicando como é que eles vão destruir aquela coisa, como é que a gente vai destruir aquela coisa. Pista onde que vai dar merda. Sendo que, só um adendo, eles já tinham falado antes, enquanto o biólogo estava vivo, eles já tinham falado que tinha uma maneira de destruir aquilo ali, que era destruir a nave inteira, lembra disso? Cortava o oxigênio, e aí todo mundo morria. E ia demorar um pouquinho, né? Mas morria a criatura. Não sabia quanto podia armazenar, né? Pelo menos não ia para a Terra, entendeu? Sim, claro. Mas ninguém queria se matar, ok. Mas aí eles começam a explicar como é que eles vão destruir aquela coisa. Aí tudo vai dando certo, o plano vai dando certo, a criatura entra na cápsula, a Rebecca Ferguson reseta o computador para mandar para a Terra, ela entra na outra cápsula, as cápsulas se separam, está tudo indo lindo, lindo, bonitinho, que é uma pista 2 de que vai dar merda. Não tinha como, cara. Não tinha como. Quer dizer, eu, eu estou vendo essa cena, faltam, sei lá, 5 minutos para a revelação final, eu já estou pensando, é óbvio que é ele que está indo para a Terra. É claro, claro. E como você falou, a estrutura do alien inteiro, há de convir que, assim, ele não ia simplesmente ficar lá no espaço perdido, entendeu? Ele ia conseguir chegar. E você falou, quando você explica muito, 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 você fala, cara, isso é bengala de roteiro. Aí é que entra o John Carpenter, porque o John Carpenter sempre fez aqueles finais dark, pesado, que a resposta não está lá, ou que, sabe, que a humanidade está condenada, que é a morte, é o final e tal. Sim, sim. Mas o que eu acho também, o alien não, o alien, ela sobrevive, ela e o gato, né? Mas, assim, por mais que a gente soubesse já o que poderia acontecer, é um final legal, cara. Eu achei legal, eu gostei. Gostei. Deve ter chegado lá. É um final que representa bem o que é o ciclo da vida. Exatamente. Quando você acha que está conseguindo resolver as merdas da sua vida, você se pode. Pois é. Está aí a explicação do filme e do título Vida. Vida! Tem mais alguma coisa que vocês queiram falar desse filme? mas acho que a gente deu para cobrir bastante. Ficou faltando falar alguma coisa? Não, não, não. Acho que não. Vocês recomendarem esse filme para alguém? Para quem vocês recomendarem? Eu vou perguntar para o Renatão. E eu queria também saber a sua nota para a vida de Daniel Espinosa. É, eu recomendo. Eu já recomendei até para algumas pessoas lá do trabalho. Duas pessoas foram ver e já gostaram. A Dani não estava com a menor vontade de ver o filme. A gente viu o trailer também no Belha-Fera e palavras dela quando acabou o trailer. Tem cara de ser uma bosta. E ela não tinha a menor vontade de ver. E eu vi, falei com ela. Falei, pô, é legal. Nossa, tu vai gostar e tal. Então, recomendaria sim. E eu dou 7,5 para o filme, cara. Ele não apresenta nada novo, mas ele é muito competente no que ele apresenta. Ele dá essa sensação de claustrofobia. Tudo funciona. Eu só acho que... até o que eu terminei o meu texto no Rota falando. Eu vou falar aqui também. Ele se ferra muito porque é impossível não beber na fonte de Alien. Ainda mais quando a gente está um mês de antecedência do lançamento. Verdade, verdade. Então, cara, pior timing, impossível. Muito bem. Mas ele vale a pena assistir no cinema. Muito bem. Obrigado, Renatão. Então, 7,5. 7,5. 7,5. Maguinho, sua nota e sua opinião se você recomendaria também. Para o filme, eu vou junto com o nosso cara Renatão. Andou para uma nota 7,5. Me divertiu mais do que me irritou. Tem um ritmo legal, tem atuações boas. Tecnicamente, é muito bonito. Tirando, né, as conveniências, os clichês e tal. Mas acho que o saldo final é bem mais positivo do que negativo. Então, o filme que eu recomendo no cinema, por favor. Acho que é a melhor coisa. Eu acho que uma nota 7,5 cai bem para a vida. Vida! Tudo bem. Oh, Maguinho, cara. Dedo na deixa. Eu não fui tão tolerante quanto vocês. Eu vou dar 6,5. Eu já sabia. Eu ia dar 6, mas eu vou dar 6,5, cara. Porque eu achei o final legal. Mas é um filme completamente esquecível. 6,5 num dia legal. Eu só queria fazer uma menção ao nosso... Nós temos um amigo nosso, o Fernando Ticom. Está sempre aqui com a gente no Rato de Cinema. Ele tem um site parceiro do nosso, que é o Hora do Tempo. terror.com. E ele fez, além da crítica do Vida, que é muito legal também, ele fez o Top 10 melhores filmes de terror no espaço. Olha que legal. E ele colocou o Vida na lista dos Top 10 também. Tem outros filmes maravilhosos também. Eu concordei muito com o primeiro lugar dele. Vale dar uma olhada nesse videozinho. É um videozinho bem rapidinho. E tem vários filmes interessantes ali, muito interessantes. Nesta pegada... Vale a pena também ver o vídeo, o vídeo da crítica dele do Vida, é bem legal. Encontrei o vídeo. Ótimo. Na cabine também. Um abraço para ele. Grande parceiro aí do Ratos. Muito bem. Exatamente. A gente vai ficar com essa média aí, sete por aí, para Vida do Daniel Aspinosa. Queria agradecer muito a presença de vocês dois. O Renatão, que escreveu a crítica, o Maguinho, que correu para o cinema para poder fazer esse cast com a gente. Renatão, eu vou começar com você. Seus agradecimentos. Não deixe de deixar seus contatos também para os seus fãs que querem ler a sua crítica também. Cara, eu que agradeço. Sempre um prazer vindo aqui falar com o cinema. Quem quiser me procurar, eu estou nas redes sociais Facebook e Instagram barra rena marcel com dois ls no final, só me procurar lá. E também estou no site Rota Cult. Depois disso tudo, quem quiser dar uma olhada lá na minha crítica do Vida. Vale a pena. Vale a pena. Obrigado. Só dá uma olhada lá. rotacult.com.br E eu também escrevo diversos outros vídeos. Dicas de Netflix. Dá uma olhada lá em tudo, que é bem legal. E é isso aí. Valeu, galera. Até a próxima. Muito bem. Mais uma vez, Maguinho, suas despedidas, seus contatos. Também agradecer a Esquete, foi ótimo. Também estou no Rotacult com críticas bem divertidas. E é isso aí, galera. Casas pessoas querem botar um papo comigo na minha rede social no Facebook, Marcelo Perello, nas redes sociais também no Facebook do Bar Calabouço. Um abraço e até a próxima. Muito bem. Mais uma vez, obrigado, Maguinho. Obrigado, Renatão. Eu sou o Marcelo Cipresti. Você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo, inclusive o Vida, do meu letterboxd.com.br ratozcast.com.br Ratozcast, mais uma vez, agradece sua companhia. Um abraço. 3, 2, 1. Vida! Devolva minhas mãos Sinto carinho. Ó, o Renato assupou. Empolguei. O mundo fica tão vazio.